Olá, queridos, a paz seja convosco. Como é que você está? Está na fé? Noite abençoada, maravilhosa aqui pelo canal Pastor Gilvan Marques, orações. Olha, gente, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a você que está me acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver nesse momento de oração, que a mão de Deus te alcance, que o Senhor te proteja e te guarde de uma maneira poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir agora seu like, seu compartilhamento, que você escreva abaixo nos comentários seu pedido de oração. Eu posso orar pela sua vida? Posso orar por você? Se posso, então já vem comigo nesta oração, dando legalidade para receber aquilo que Deus tem para você nesta noite. Quero compartilhar agora Jó 42 e 2. Diz assim, Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sei que Deus pode tudo, nada lhe é impossível e os planos de Deus, que são os seus propósitos, dentro do coração dele não pode ser impedido. Nem na minha, nem na sua vida. Glória a Deus. Creia tão somente os planos de Deus, os propósitos de Deus. Aquilo que o Senhor determinou não pode ser impedido, nem na minha, nem na sua vida. E neste momento, minha amiga, você que está na fé, você que crer nesse instante aí, em tudo que a gente tem preparado aqui para você. Eu estou aqui diante do nome de Deus. E se você crer no projeto que Deus tem colocado diante da tua face, nada lhe é impossível. O que é que você tem para apresentar a Deus? Porque a Bíblia diz que todos os projetos de Deus não podem ser impedidos, nem na minha, nem na sua vida. Ou seja, a mão de Deus está estendida para realizar milagres na minha e na sua vida, minha amiga. Acredite, nada pode impedir o agir de Deus. E nesta noite, eu tenho convicção que aí na sua casa, aonde você está aí agora, no trabalho, indo para casa, ou já está aí na sua casa, tomando banho, se preparando para o jantar. Deus, Ele vai te dar vitória. Eu só queria que você parasse um minuto e orasse comigo, recebendo essa oração poderosa. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus, Criador da terra, te louvamos e te agradecemos na beleza da tua santidade. Meu Pai, te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todos sempre, Senhor. Estende, pois, as tuas mãos, ó Deus, e abençoa cada família, cada mulher, cada homem, cada pessoa que está na fé comigo agora, neste momento de oração. Senhor, vem nos proteger, nos guardar, nos guiar. Deus querido, abra os caminhos, abra as portas, realize, meu Deus, os teus projetos em nossas vidas, porque teu é o querer, tua é a vontade, teu é o poder, em nome de Jesus. Aonde você tiver, diga amém, glória a Deus e diga que assim seja, em nome de Jesus. Fica na paz, grande abraço para você e até a próxima oração. Logo mais, 22 horas, eu aguardo você, na mesma fé, no mesmo propósito.